Gente, não foi de brincadeira o negócio, furou, furou a lataria do carro. Sério, é de, tipo, o que que leva um animal, entendeu? Não pode nem chamar de animal uma pessoa que faz um tipo de coisa dessa. Sério, chega a ser ridículo, ridículo, ridículo isso. Nesta quarta-feira, outros seis carros foram alvos de arremessos com pedras. Os relatos são de ataques neste trecho, onde acaba a BR-290, a Freeway, e começa a Avenida Castelo Branco, perto da Ponte Móvel do Guaíba. Uma vítima foi com o veículo até a nossa unidade dizer que foi atingido por uma pedrada, mas não soube onde estava a pessoa, nem teria visto a pessoa, e outras vítimas ligaram para informar dessa situação. Seguimos à madrugada no local, fazendo o reforço do policiamento, que já é reforçado na região, e tentando buscar criminosos. Os ataques ganharam notoriedade em junho do ano passado, depois que um paralelepípedo arremessado atingiu o carro, onde Munique Fernandes Krischke, de 45 anos, estava com o marido. O impacto da pedra causou lesões no coração, fígado e pescoço de Munique, que não resistiu. A polícia civil segue investigando o caso e tentando achar o autor dessa pedrada. Depois disso, outros relatos foram feitos, todos com menor gravidade. O padrão dessas pessoas é, são pessoas que visivelmente estão fora das suas faculdades mentais, talvez por droga ou por doença, difícil dizer. Inclusive, eu conversei com um dos presos logo depois dele ser liberado, ele me disse que simplesmente jogou a barra de ferro no carro, porque o motorista não parou para dar carona para ele. Um outro falou para a nossa equipe, que estava jogando pedra para se defender, pois estaria ao vivo num programa de TV. Outros dois jovens falaram para a equipe, que estavam brincando de pedradas. A única situação que diferencia dessas aí, são as três prisões que a gente realizou na BR-448, que eram três criminosos já com vasta ficha criminal e estavam com um revólver. Uma das vítimas destes ataques mais recentes, gravou um vídeo pelo celular, mostrando o estrago causado no carro pela pedra. Estão atirando pedra de novo, né? De novo aqui. Infelizmente, dessa vez, o anarado foi a gente. Olha, destruiu, destruiu. Olha aqui, por dentro, mais um pouco, a pedra cai dentro de nós, dentro do carro. Também na noite de quarta-feira, pouco depois dos ataques, o corpo de um homem foi localizado nos trilhos do trem. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta que essa pessoa seja a responsável pelas pedradas na região. Uma das possibilidades, e até acredito que a mais forte nesse momento, é que essa pessoa seja o autor. ou tenha arremessado efetivamente do trilho ali, né, do meio do trilho do trem Zurb, ou estava na alça de acesso e, ao arremessar, uma das pedras tenha caído para aquela área dos trilhos do trem Zurb. As investigações também praticamente descartaram a ideia de que as pedras seriam arremessadas para que os motoristas fossem assaltados naquela área. Esses eventos do ano passado até agora, né, não nos parece que tenha ocorrido isso, né, porque a tentativa de roubo implica em alguém jogar pedra e contar que o carro pare logo em seguida para os comparsas assaltarem ali e fazerem a subtração. Então, em nenhum dos eventos isso apareceu como elemento dentro da investigação, né. Então, a gente está ainda mais inclinado a acreditar que seja pura e simplesmente dano, vandalismo. E, bom, em sendo assim, fica muito mais difícil a investigação, porque pode ser andarilho, como esse caso, pessoas com problema mental, que aconteceu um dos casos que a polícia rodoviária prendeu o ano passado, né. Ela estava arremessando pedras ali perto, na 116, mas não ali naquela área, mais perto do aeroporto, né. A pessoa com problemas mentais, né, com doença mental, e estava arremessando pedra nos casos que passaram, né. Desde que os ataques começaram, as forças de segurança também passaram a ter um pouco mais de atenção com este trecho. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar reforçaram o patrulhamento na área. Imagens daquela câmera da IPTC também devem ajudar nas investigações da Polícia Civil, que acredita que a instalação de outras câmeras aqui na região, ou de telas de proteção nesta alça de acesso, também podem ajudar a evitar novos crimes. A gente até faz um apelo aí, eu não sei se é prefeitura ou concessionária, para que comece a pensar no gadio daquela área ali, né. Porque mesmo que tenha sido essa pessoa morta o autor desse fato, nós temos certeza que fatos semelhantes ocorrerão no futuro. Além de carros particulares, ambulâncias e viaturas da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias também foram atingidas por pedras.